Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. Eu adoro a Cris, eu não conhecia a Yasmin, prazer conhecer pra caramba. Mas assim, a Cris é minha brother, brother mesmo, a gente já dividiu momentos bosta, né, Cris? Pra caralho, de trocar ideia e um ajudar o outro e tal. E a Cris, por toda vez que ela ouve domingo de manhã, quem que você lembra, Cris? Que filha da puta! Eu lembro de você, Capela, mas ninguém precisa saber das nossas histórias. Qual circunstância? Eu não sei, ela contou antes pra mim aqui, eu vou contar, só rapidinho pra gente ir embora. Mas a Cris falou, quando a música... Você vai contar a história de verdade ou você vai fazer a zoeira? A verdade é que você me contou, que eu não lembrava disso, eu não sabia disso. Tava bêbado? Não é, caralho? Não, vai. Ah, não, porque a gente combinou uma coisa. A gente combinou uma fake news. Eu vou contar os dois. Conta fake news que a gente combinou que você vai usar daqui pra frente. Isso, a fake news é o seguinte, que eu falei pra Cris, a Cris falou assim, cara, você não acredita, toda vez que eu ouço domingo de manhã, eu lembro de você. Olha, é uma frase esquisita, né? Aí eu falei, é, Cris, daqui pra frente, toda vez que alguém falar de mim, eu vou falar, cara, eu já comi a Cris Paiva. Ninguém vai acreditar, porque me conhece, conhece a Cris, sabe da nossa amizade. Mas ninguém vai acreditar, mas eu falo, cara, não precisa nem perguntar nada, só pergunta pra ela de quem ela lembra quando ela ouve domingo de manhã. Aí, beiju, eu comi, mesmo sem comer, eu falo, não, eu comi, eu comi, ninguém vai duvidar. A cara, a Cris lembra de domingo de manhã. E se a pessoa chegar pra mim e falar, de quem que você lembra quando você ouve domingo de manhã? Eu falo, da capela. Capela, e eu não vou nem saber do que se trata. Comeu. Comeu. E o cara vai sair falando, ih, caralho, comeu mesmo. Comeu mesmo. E mesmo sendo mentira, é uma mentira que daqui a pouco vira verdade. Até a Cris tá falando, cara, uma vez dei pro capela. Ela sabe que é mentira. Conta pra ele de quem eu lembro quando eu... Ela sabe que é mentira, mas é uma mentira que vira verdade. E a verdade, eu vou contar só aqui, quem não assistir aqui vai achar que eu comi a Cris Paiva mesmo. Que é o seguinte, quando eu tava lançando a música, né, Cris, como que é você que me contou? O capela tinha um quadro no programa da Record. É, no Hoje em Dia. Que era, acho que... Era toda sexta-feira, né? Tá. E aí, como a gente sempre foi muito próximo, o capela me chamava pra fazer vários. Então eu fiz várias vezes com ele esse quadro. Eu estava de atriz e tal, e a Cris era toda hora. Eu já fui pedreira nesse quadro, eu já fui mecânica, eu já fui a mãe do bebê e você era o bebê no carrinho. Lembra? A Arby Mil e Uma Profissões. A gente já foi num restaurante japonês. Já teve várias esquetes. E aí, nesse dia que a gente foi nesse restaurante japonês, eu não lembro qual era a história do quadro, mas a gente tava gravando lá. A gente tava na van, porque a gente se encontrava todo mundo na Record, ia gravar, voltava pra Record e ia embora. A gente tava na van e começou a tocar. Domingo de manhã, o capela começou a cantar, não é nem começou a tocar. Ele começou a cantar. Mas era uma música que ninguém conhecia, né? Está aqui te perturbando, domingo de manhã. E aí, eu... Aliás, Marcos e Bellucci, os caras cantam. Vai tomar no cu, viu, velho? Só que... Os caras são parceiros, mas cantam. Agora a música explodiu e todo mundo conhece, né? Mas na época tinha lançado, em 2014. E aí, o capela... Foi isso mesmo. Não, menos aí em 2012. Então, em 2014 estourou. É, pode ser. Aí, o capela que conhecia, tinha proximidade e tava cantando. Eu falei, não... Que música é isso, capela? Ele falou, uma música, era de cima do... Escuta, ela, escuta. Cara, decora isso que você vai ver. Que vai bombar, que vai explodir. É dos meninos aí que tão começando. Marcos e Bellucci. Tão aparecendo agora. Só que... Ele já tinha uma música foda, mas tava voltando e tal. Aí, daí pra frente, caralho. Puta, explodiu. Ah, legal. E ele ficou cantando e a melodia é boa e a letra é boa, a chicletinha e tal. Você tem que ouvir lepo-lepo quatro vezes pra esquecer esse refrão. Enfim, eu fui embora com aquilo. E aí, quando começou a virar... Aí virou tal. Eu lembrava do capela. Falei, cara, bem que o capela falou. Caralho, a música que o capela cantou. Olha aí, o capela falou, os meninos, menina aí. Por isso eu lembro do capela. Mas ninguém vai saber disso. É um segredo nosso, viajantes. Só quem assistiu aqui sabe a verdade. Mas a verdade daqui pra frente, pra quem não viu esse episódio, é que eu já comi aqueles páginas. Ao som de domingo de manhã. Ao som... Não, era o domingo de manhã. Ah, por isso eu lembro. Era um domingo de manhã. Por isso eu lembro. Entendi. E você tava com voz de sono. Entendi. Eles escreveram por conta da história de você. Isso, eu contei pro Belutinho, pro Marquinho, contei pra eles. Belut, ó. Puta, transei com a Cris Paiva. Era domingo de manhã. Na época ela ainda tinha três nariz. Era um esquema, outro esquema. Eu te dei um. Nossa, velho. Pegou no ego, né? Agora... Caralho, você é muito com os outros. Tá legal, gente. Gente, vamos continuando com o Depre Show agora. Tá bom? A gente vai se falando aí, eu, você e aquele Rivotril. Tá bom? Agora a gente pega com você o contato do Marcos e Belutinho pra eles virem aqui. Eles vêm mesmo. Eles são sangue bom demais. Imagina, cara. Aí a gente dedica pra você a música. Se você assistiu até aqui esse pedaço, vai na última foto do Rodrigo Capela no Instagram, que é arroba Capela Rodrigo e comenta. Domingo de manhã. Isso aí. Boa. Só. Boa. Vamos fazer esse movimento? Vamos, vai. Na sua última foto no Instagram. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Só fala isso. Não explica. É muito foda, né, cara? Eu não teria condições de comer a Cris, cara. A gente é muito brother. Não tem como. Não, juro pra você. A gente ia só rir muito. É. Cris ficar pelado. Essa teta aí, hein? Ai, cara, que teta feia. Eu não ia ter como, velho. Não ia ter como. Pode até ser bonita, mas eu ia zoar. É, então, é isso que eu falo. Tá vendo? Pega no ego. Ela pode até ser bonita, mas ela vai... Ei, que teta é esse. Ela tenta não ter como. Ela olha aí. Saco caído. Não ia. Ah, vai se foder, então. Não vamos transar, não. Então você foi embora. Virou muito brother. Não teria como. Prefiro comer o Dinho Machado de novo do que comer a Cris. Eu também. E ele nem cobrou dois milhões, tá? E foi de graça, hein? Ô, toma. Ô, mas se quiser comer o meu cu, é dois milhões. Tá à venda. Tá à venda. É. Se você quiser, se você quiser um investimento a longo prazo, tem dois mil. Investe na LTW. E me procura daqui a um ano e meio, dois. Sabe o que é o pior? Ainda vai estar valendo. O pessoal da LTW, eles acompanham a nossa agenda, né? Eles vão começar a receber mensagem da galera querendo investir dois mil, falando assim... Pra comer meu cu. É. Fala assim, qual é a carteira que eu faço aqui na LTW? Pra comer o capela daqui a três anos, entendeu? Em um ano e meio, daqui a dois anos. A dois anos. Entendeu? Que bosta, cara. Mas obrigada, capela, por ter vindo. Eu que agradeço. Pô, muito legal, cara. Vocês estão indo muito bem, eu acho... Eu falei já, falei pra Cris já, não conhecia você, mas falei pra Cris. Cara, você tem uma energia muito legal, assim, ó. É muito maneiro. E o programa mesmo, assim, não sei como é que você chama, o podcast, né? Agora tá na moda falar isso, mas o programinha tá muito legal, cara. E é o que eu falei. Volto a dizer. É, puta, às vezes tem informação, às vezes tem informação bosta, que você descobre que Vênus gira ao contrário. Decorou, tá vendo? É, mas tudo bem, mas não vai me trazer nada, bicho. Se você não sabe, show do milhão. Você vai fazer o Mega Senha. Me vem uma informação dessa, você tá sabendo. Quem quer ser um milionário? Pô, é nessas horas. Você assistiu o filme Quem Quer Ser Um Milionário? É a informação que você não sabe, então. Você tem que te faz ganhar, cara. É, era isso. Dos três mosqueteiros. Segura essa aí. O que que tem? Huguinho, Luizinho e Zezinho. Boa noite, viajantes. Muito obrigada. Valeu, Tio, Berta e eu, Tio Batia. Se inscreve aí no canal do Vênus, porque se a gente bater 300 mil... Como é que a gente tá, Vitão? Você consegue ver exatamente quanto a gente tá... Amanhã a gente vai comemorar, beleza? Vai comemorar com vocês aqui ao vivo. Tava faltando 300, vocês falaram? Tava faltando mil. Vocês vão nem acreditar, estamos com 300 já. Deixa pra lá, então. Amanhã a gente vai comemorar isso, então. Não dá tempo de comemorar aqui. Não, não bateu, não bateu. Não, não, mas acabou aqui, comemora amanhã, pô. Então, comemora amanhã. É isso. É isso. Mas foi no teu dia que bateu 300. É. Caraca. É porque a gente não preparou nada, mas valeu, meu brother. Toma. Por isso que a gente tá tentando deixar pra amanhã, porque a gente não... Mas sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um real agora, vou ligar lá na LTW, vou investir, amanhã eu já tenho dinheiro pra comprar o bolo e mando o bolo. Você vai mandar mesmo? Não. Então vai tomar no seu... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.